Opa, opa, eu sou o TheRaggitMeo, então veja se inscreva no canal, entendeu? Bem-vindo a mais um vídeo, mais um TheRaggitMeo aqui pra vocês. Hoje vamos de Ishida, nosso querido Ishida lançou uma musiquinha aí há duas semanas atrás, baseado nessa data aqui que eu tô vendo, né? Então, ele lançou uma música do L e do Kira, Mundo Podre, e... Vamos aqui reagir, o Ishida é muito bom, gosto muito do Ishida, gosto muito das músicas dele. Reagi pouco, mas eu conheço bastante, né? Então... Mas, então, enfim, eu gosto muito do canal dele. Uma das músicas preferidas, inclusive, é aquela música do Itoshisai, gosto muito, muito, muito daquela música. Mas, enfim, o Ishida é muito bom e tô aqui pra reagir mais uma música dele, vamos ver aqui como é que é esse negócio do L e do Kira. Deixa eu te falar a verdade. Saturei de Death Note, tá ligado? Saturei muito, né? Porque é um anime... Meu Deus, bati na mesa. É um anime antigo e tal, muita música já foi lançada e tudo mais, mas é o Ishida, então eu quero ver o que ele fez aqui, tá ligado? Tô curioso. E é isso, vamos ver aqui, vamos reagir, ver como é que tá esse somzinho, entendeu? Já deixa o like, faz a boa aí, vou deixar a playlist do Ishida aqui em cima, aqui na bolinha aqui em cima, provavelmente. E das músicas aqui que eu já reagi aqui também. E é isso, já deixa o like, se inscreve, faz a boa aí pra nós, entendeu? E vamos aqui reagir ao nosso querido Ishidazinho, viu? O que ele falou, o que ele fez sobre o Kira e o L. Vamos lá. GG, vamos lá em 3, 2, 1... E deixa eu colocar aqui, 1080... E vamos... FT, SHINE, tá. Eu já vi isso, olha, com o fit do SHINE. E a gente já viva o Kira e o Kira. E eu nunca me senti, bate esse mundo, sempre tão distante da realidade, assim dentro até o pé. Tô que julgando os males da sociedade De complexo, de atividade Eu alego ter controle de toda minha sanidade Vocês apenas ignoram a maçã Apodrecendo o vivendo, mediocamente, visando a eternidade Se tivesse medivalho, saberiam como é A triboza só existe, mas já não me sinto vivo Apesar de julgamentos humanos fazem o que quer Sem perceber, voltamos a gente de modo primitivo Existia um paradoxo, afinal, isso é lógico Porque existe maldade nesse mundo asqueroso Se é poderoso, o criador, ele não é de todo bom E se ele for de todo bom, ele não é tão poderoso Nossa, o beat, o fundozinho, tá muito death note, né, véi Tá tipo um ar meio misterioso, meio Suspense, terror, não sei, véi Não tem cair da alma, joga no meu coração Não tem cair da alma, joga no meu coração Ser uma nutria, aquilo que ele é terá Irônica situação É que na figura profita, ele se espelha Olha pro outro lado da moeda Tá conforme o ponto de vista Se confunde com suas crenças Cada morte noci É que pode ser Deus Por que não vê? Sua essência muda com poder Tem que ter o ego inflado e uma visão derrubada Pra brincarmos e julgarmos aquilo que não somos Era as penas de um anjo, não faz de quem um anjo A verdade é que o humano sou só humano Se tivesse que usar os olhos saberiam como é Tem tempos que eu só existo, mas já não me sinto vivo Você sente julgamentos humanos, faz o que quer Se receber, voltamos a gente um modo tão primitivo Existe um paradoxo, afinal, isso é lógico Porque existe maldade nesse mundo asqueroso Se o poderoso criador, ele não é de todo bom E se ele for de todo bom, ele não é tão poderoso Não é um fode da nação Não é um sabor mais amar Não é um preço do amanhã Não sei mais que eu vencipar Não sei se eu sabia O que você acredita Não passava de mentira É o poder da vida Acabou? Acabou muito rápido, que isso? Mano, calma aí Peraí, eu não li quem tava na música Perdão Ah, letra Estida Voz Estida e Shine Mixagem e masterização Ok Olha o Okabe, ok Audiovisual Gomes Rian Pixel Manodinha Isodíaco Beat Insight Também, né? Eu choto DDRK Ok Mano Tipo assim, gostei Eu achei o clima da música muito bom Muito gostoso Mas, tipo assim Eu não Por exemplo Porque, tipo É o Hélio Kida E o Hélio Kida Eles tem muito lance de, tipo Estar em lados opostos Eles pensam Eles tem Muita coisa em comum Mas eles totalmente estão Tipo Eles tem uma coisa em comum Mas eles protegem algo de coisas diferentes Né? Ideais diferentes E eu não senti isso nessa música Tá ligado? Eu senti Não sei Não sei Vai ver Eu tô ouvindo a música com a bunda E não entendi direito Que o Hélio Kida Quis passar Porque não Não me pareceu Tipo Daí a impressão Que o Hélio Kida São a mesma coisa Tá ligado? Foi o que eu senti Calma aí Vamos dar um ouvido De novo Não, tá Ok, voltei Eu dei uma ouvida de novo Aqui nas partes Individuais De cada um E tal Prestei mais atenção Tipo assim Não, faz sentido Faz sentido Não, faz sentido sim Não, não Realmente eles estão falando Coisas bem opostas E tal O Kira e o Hélio Ali no Então não ia ao mesmo tempo Não, mas o refrão Que é muito É a mesma É a mesma A mesma letra E tal E aí Por isso que eu senti Tanto que ele tava Muito parecido E tal Por causa do refrão Mas nas Nas partes Individuais deles Eles Falam bastante Coisas opostas E tal O Hélio defende muito Ele fala Ah, não sei por que Que tem asas Que é um anjo E tudo mais A sua essência Não muda com o poder E tal Então faz sentido Faz sentido Enfim Tive que ouvir de novo A primeira vez que eu tenho Que ouvir de novo A música Pra Tipo assim Porque eu não prestei Muita atenção Tá ligado Nossa Viajei Viajei demais Isso aqui eu vacilei Vacilei Mas eu gostei muito Da música Mano O climinha Gostei do climinha dela Muito não Eu gostei Mas achei que podia Tipo assim Podia ser maior a música Acho que precisava ser maior Talvez Sentir falta de mais tempo De música Pra Mostrar mais A distância dos dois Tá ligado Do Kid e do L Porque é isso que a gente espera Ouvir a música do Kid e do L Que eles sejam bem diferentes Mas faz sentido também Ser Parecido Porque eles tem coisas em comum O L e o Kid Se você parar pra analisar Então né É Faz sentido Mas eu preferia Que tivesse um tom Um pouquinho mais de música Pra eu sentir Tanto essa Essas coisas iguais Mas ao mesmo tempo Muitas coisas diferentes Entendeu É Enfim Mas é a minha opinião E é isso Sobretudo que eu já tô aqui Deixa o like Se inscreve Faz a boa aí pra nós Vou deixar a playlist Do Ishida aqui em cima As playlist dos Rap Geek Que eu já reagi aqui Tudo aqui em cima Se quiser Passa no canal Eu já reagi a muitas outras Músicas aí no canal E tudo mais E é isso Deixa o like Faz a boa Se inscreve E até o próximo vídeo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto